Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo técnico e informativo oferecido pela JR Automotiva e diretamente aqui do nosso canal do carro. É com muito prazer que eu gravo esse vídeo para você que está acompanhando o canal, dando aquela força para você que já está inscrito e para você também que está chegando agora no nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, portanto inscreva-se, que é uma forma que você tem de me ajudar. Então é assim, eu faço o vídeo para você, levo a informação, informação correta, informação clara e você me ajuda se inscrevendo no canal, combinado? Conto com a sua ajuda, hein? A gente precisa chegar logo nos 100 mil inscritos. Bom, e desde já eu agradeço a você que está assistindo aí por isso. Vamos lá, direto ao assunto. Hoje nós estamos aqui na oficina com um Jetta, ele é 2.0, motor aspirado, ano 2013. E a queixa desse carro era barulho na suspensão. Para resumir a história, ele já foi em outra oficina, acho que por duas ou três vezes. Numa dessas vezes disseram que trocaram os amortecedores, o barulho continuava, até que ele trouxe o carro para nós e fomos verificar o barulho. O barulho era bem perceptível andando com o carro. Mas com o carro no elevador, nós não constatávamos nenhum tipo de folga, não tinha nenhuma avaria que estivesse visível. Então, como é o nosso procedimento padrão, nós começamos a desmontar aquilo que a gente achava que era mais coerente e que pudesse estar fazendo o barulho. E aí tiramos aqui os amortecedores e eu quero mostrar para vocês o que estava acontecendo aqui. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. Além disso, que eu vou mostrar aqui uma coisa surpreendente, eu vou falar também sobre a posição de montagem do coxim superior. Ele tem uma posição certa, então aí vai uma dica para o amigo reparador. Segura aí. Primeiro eu quero falar disso aqui, que também é importante para o amigo reparador, para o dono do carro, para o entusiasta, para todo mundo é importante. Olha só. Primeiro eu quero mostrar isso aqui, olha. Abaixando. Ele abaixou facilmente e está subindo com bastante dificuldade. Ou seja, aqui tem pouquíssimo gás. Para um amortecedor que disse que era novo, não está certo. Além disso, o aspecto visual desses amortecedores entrega que eles não são novos. Eles podem até ser recondicionados, que na verdade recondicionado é um assunto à parte. Eu não acredito em amortecedor recondicionado. Não estalo de jeito nenhum, nem amarrado estalo. Enfim, parou de subir. Agora eu quero mostrar o outro. Tá. Então esse daqui está ruim, mostra que não é novo, mas não é o maior problema, tá? Vou subir ele aqui com a mão, ó. Subiu o resto. Agora eu vou baixar esse, eu vou até colocar a ajuda aqui desse coxinho para ter um melhor apoio, tá? Então olha aí, ó. Ele chega num certo ponto que não vai mais. E ele aconteceu o quê? Travou. Mesmo que eu tente puxar aqui, ó, ele tem dificuldade. Subiu. Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Agora que você vai cair de costa. Olha só, eu vou colocar o meu dedo como referência. Eu vou até aproximar um pouquinho. Dá licença aí. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha só, deixa eu mudar o foco da câmera. Aí, olha só. O meu dedo é uma referência, para ficar mais fácil para você ver. Olha o que vai acontecer. E aí? Olha isso. Vou chegar mais perto lá, ó. A haste do amortizador está empenada. Deixa eu voltar aqui. Volta para mim. A haste do amortizador é empenada. É mole? Agora eu pergunto. Como identificar esse defeito sem tirar o amortizador do carro? Impossível. Não dá. Porque tudo montado lá, você não consegue fazer esses testes manuais, né? De descer aqui e subir, medir, como que... Tentar perceber como que está a pressão dele, o gás e tal. E menos ainda. Aqui, ó. Tem uma posição que a gente abaixa ele, que ele trava de um jeito. Que não sobe mais, ó. Olha lá. Está travado. Agora, por que que isso acontece? Na maioria das vezes, o mais comum de ele ter empenado, a maior probabilidade, é que isso aqui tenha sido uma interferência, de forma completamente negligente, do ciborgue. Do ciborgue. Aquela ferramenta que usam para fazer a cambagem. Essa ferramenta, ela pode entortar o amortizador deste jeito. Porque no carro é muito difícil disso acontecer sozinho. A não ser que a roda leve uma pancada lateral. E aí vai até quebrar a roda e tal. Agora, no uso normal, entortar lateralmente, é muito difícil. Eu nunca vi, pelo menos, tá? Então, o mais provável tenha sido o uso de ciborgue. Agora, eu vou mostrar para vocês o amortizador novo. Só para o entusiasta, ou para o dono do carro, perceber a diferença. Vamos lá. Vou tirar aqui. Já vou jogar no chão. Esses lixos. E aqui está. Esse amortizador é novinho, original. Eu cobri aqui, porque mostrar a marca não é nada conveniente. Então, vamos deixar aqui, ó. Só encosto, porque eu não posso apertar o tubo. O amortizador já está devidamente escorvado. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele. Ele não é tão duro para descer. Até porque eu tenho um bom apoio aqui. Mas ele sobe. Ó. Ele sobe mais rápido e vai subir até o final. Agora, eu quero mostrar a posição de montagem do coxinho superior. Se montar errado, vai ter diferença na geometria da suspensão. Ó. Já subiu totalmente. Então, vamos lá. Ah. Ele estava aqui, ó. Com esses... Vou colocar aqui. Com essas mangueiras, que elas já estavam rasgadas. Então, nós trocamos. Aqui está a mola nova, né? Não. Desculpa. A mola velha, só que nós limpamos ela. Mas com a mangueira nova. É só para diminuir um pouco o atrito da mola que é de ferro com esse prato de ferro aqui embaixo. Vamos lá. Esse batente da haste, ele tem posição. Normalmente, o furo maior é para baixo, tá? Então, ó. Tem esse furo maior e furo menor para cima. Isso é quase que uma regra aí para todos os carros. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. A mola tem uma posição de montagem. A posição de montagem da mola eu chamo de antiburro. Só dá para colocar de um jeito, porque aqui embaixo tem o encaixe dela certinho. E aí, nesta peça, que é o coxinho superior, deixa eu tentar aproximar para vocês aí, ó. Olha só. Ele tem esse pino aqui, ó. Deixa eu ver. Não sei como vai ser melhor para vocês visualizarem. Ah, sim. Ó. Ok. Esse pino aqui, ó. É um ressalto. Esse ressalto, ele deve ficar direcionado para um furo que tem aqui nesse prato de apoio da mola. É o furo que está entre outros dois furos. Ele está em uma parte mais alta. Tem três furos, né? Então, se eu falar só o furo, vocês vão saber. É o furo do meio, tá? Nesse caso, tem dois aqui e um que está na parte mais alta. Então, ele vai ficar exatamente alinhado com esta parte. Aqui, ó. Agora é só colocar a porca aqui em cima. Vamos colocar a porca. Essa porca, ela é autotravante. A parte de cima dela é um pouquinho mais apertada para que ela entre com dificuldade por uma questão de segurança. Agora é só colocar a porca. Agora chegou a hora de soltar aqui o encolhedor da mola. E nessa hora que eu tenho que deixar posicionado, porque por enquanto ele ainda gira, tá? Então, vou deixar ele posicionado e vou soltar aqui com cuidado, um pouquinho de cada lado, o encolhedor da mola. Para eu ter certeza que a mola vai encaixar na parte de cima sem ficar remontada. Ok. Já está montado, prontinho para ser colocado no carro. Curtiu? Então, deixa o seu like aí. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer. Quanto mais nós crescemos, mais vídeos legais e melhora a qualidade dos vídeos para você. Legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.